Olá turma, tudo bom? Meu nome é Andréia Quadros, eu sou professora da disciplina de administração mercadológica. Eu trabalho no IFES Campos de Guarapari, sou formada em administração, pós-graduada em marketing e tenho mestrado em educação, administração e comunicação. Eu como professora dessa disciplina nova, desafiante, gostosa, vou convidar vocês a entrar nesse mundo maravilhoso do marketing. Todo mundo em algum momento já viu uma propaganda legal na televisão e sentiu uma imensa vontade de comprar algum produto e serviço. Mas afinal, você sabe o que é marketing? Você saberia dizer para que serve o marketing? Por que as empresas utilizam o marketing no dia a dia? Vamos descobrir juntos? Olha lá, no nosso livro, na página 13, nós vamos começar com o capítulo 1, falando sobre os conceitos iniciais de marketing. Bem, existe uma escola que introduziu marketing no mundo dos negócios e essa escola é a American Marketing Association, a AMA, que define marketing como uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação, a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado, segundo Philip Kotler e Keller. Bem, parece um conceito bem abrangente e a gente fica se perguntando, afinal de contas, o que é marketing? Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que marketing está em tudo nas nossas vidas. Desde quando você levanta da sua cama de manhã e você coloca o seu chinelo, você está entrando dentro do mundo do marketing. Você vai escovar seus dentes e você vê marketing. Quando você sai da sua casa e você coloca o pé na rua, você vê marketing. Mas tudo tem marketing, professora? Sim, tudo tem marketing porque o marketing está baseado em conceitos fundamentais e um deles é sobre troca. Um dos objetivos básicos do marketing é promover a troca entre empresa e cliente. Essa troca só é possível se o produto ou ser adquirido pelos clientes satisfazia a necessidade e os desejos desses mesmos. As necessidades, segundo Churchill e Peter, referem-se a bens ou serviços que os consumidores ou compradores requerem para sobreviver. Pode ser percebido como uma privação, como por exemplo a comida. Vejam bem, necessidade é uma coisa bem diferenciada de desejo. Para esses mesmos autores, desejos referem-se a bens e serviços específicos que satisfazem necessidades adicionais que vão além da necessidade de sobrevivência. Pois os desejos são moldados por características individuais, como a cultura, por exemplo, como querer um chocolate importado. Começou a complicar a vida aqui, mas eu quero que vocês pensem comigo. Segundo esses conceitos iniciais, todos nós nascemos com necessidades. Como assim? Tenta imaginar um bebê quando nasce. A primeira coisa que ele faz é o quê? É chorar porque ele está privado de uma necessidade básica que é de alimento. Então, a gente pode concluir que as necessidades nascem com o ser humano. Todos nós temos necessidades. Então, a hora que o bebê faz o primeiro boá dele, ele está querendo o quê? Comida. Não é assim? Todos nós temos as nossas necessidades. E as necessidades são inúmeras. Só que o marketing, ele desperta no consumidor a não necessidade, o desejo. Isso quer dizer que, vamos combinar, se agora está todo mundo com fome, um prato de arroz e feijão vai resolver tranquilamente o nosso problema, não é mesmo? Mas o que o marketing faz? O marketing vai colocar um bom prato de uma lasanha suculenta na sua frente e vai dizer, essa é a melhor lasanha do mundo. E você vai sentir o cheiro da lasanha, mesmo não estando perto de você através da televisão. O marketing vai criar o quê? Desejos. Então, o primeiro postulado do marketing é esse. Para você anotar no seu caderno com muita ênfase. Marketing não cria necessidades. Marketing cria desejos. As empresas, cada vez que definem que tipo de produto que vão vender, elas escolhem também qual tipo de orientação de mercado. Deste modo, são conhecidas as seguintes orientações. Vamos lá, acompanhem comigo no quadro sobre orientação da empresa quanto ao mercado. A orientação de produção, o enfoque é totalmente produto. Ou seja, a empresa tem uma necessidade de produzir bens e serviços. Informar os clientes sobre eles, deixar que os clientes venham até você. A gente vê que uma das concepções de empresa orientada para a produção é a gente voltar um pouquinho no tempo e imaginar Henry Ford produzindo os primeiros carros. Todos eles do mesmo modelo, cor preta, o Ford T. Que era produzido em massa e as pessoas só faziam ir lá na loja e comprar esse produto. A segunda orientação para mercado é a orientação para vendas e o enfoque é justamente esse, é vender. A descrição que o livro nos traz é a seguinte, a empresa produz bens e serviços e vai até os clientes para levá-los a comprar. Nesse modo de orientação para mercado, a empresa que é focada em vendas faz um esforço gigantesco para vender. Então hoje a gente tem o que? Canais a cabo que vocês são expertos em falar para mim, que só fazem isso, canais de venda o tempo inteiro. Ligue já, compre já. Esse é o tipo de empresa que é orientada para a venda do produto. A terceira orientação para mercado, orientação para marketing, na qual o enfoque são os clientes. A descrição é um pouco diferente. Vamos lá comigo? Descobrir o que os clientes precisam e desejam. Produzir bens e serviços que eles dizem precisar ou desejar e oferecê-los aos clientes. Aqui nós temos a maior parte das empresas trabalhando com essa descrição e orientação de mercado. Ou seja, produzir bens e serviços orientados para aquilo que os clientes desejam. Por último, nós temos uma orientação diferenciada, que é a orientação de valor. O enfoque é de criar valor para os clientes. Entender os clientes, concorrentes e ambientes, criar valor para eles e considerar outros públicos como os stakeholders. Nossa, criar valor para os clientes é tão diferente assim de marketing? Sim, porque leva em consideração o que o cliente entende como valor. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Qual seria a empresa que você pode pensar assim, essa empresa é orientada para valor? Cria valor para os clientes. Alguém aí falou em Disney? A Disney é um ótimo exemplo. Já que eu falei em coisas de americanos, eu falei uma palavra que vocês não estão muito familiarizados, que são os stakeholders. Pintou uma dúvida aí? O que são esses stakeholders? Na verdade, os stakeholders, pessoal, são todos os grupos interessados nos negócios de uma empresa. São os públicos que permeiam toda a empresa. Então, são clientes, são fornecedores, a imprensa. São públicos, grandes públicos ou indivíduos que podem influenciar as decisões de marketing e ser influenciadas por elas também. Então, cada vez que se faz uma orientação de uma empresa para mercado, é importante levar em consideração o que esses stakeholders pensam a respeito da empresa. Muitas definições podem ser encontradas no dicionário de marketing ou direto na AMA, a Associação Americana de Marketing. E o site que mais mantém atualizado sobre os acontecimentos do mundo do marketing é esse que vai aparecer na tela aí para vocês. Bem, o que precisa ficar claro para vocês é o que a gente define como criação de valor para os clientes e não para a empresa, motivo pelo qual as empresas buscam se diferenciar no mercado. Temos que entender primeiramente que esse valor, prestem atenção, não é sinônimo de preço. Mas, afinal de contas, professora, se valor não é preço, o que é valor? Pessoal, valor para o cliente é a diferença entre os valores percebidos que ele ganha comprando e usando um produto e os custos decorrentes do processo. O consumidor optará pelo produto que lhe proporcione mais valor por unidade monetária dispendida. Nossa, traduz isso para o português que está bem difícil de entender. Gente, a relação de custo-benefício é uma relação que a gente faz no nosso cotidiano. Exemplo, se agora você está com fome e você tem um dinheirinho aí no seu bolso, você vai pensar o que eu vou comprar com esse dinheiro. O que todo consumidor faz é otimizar essa relação custo-benefício, ou seja, com um real que eu tenho no meu bolso, eu vou comprar a melhor comida do mundo que eu puder com esse um real. A relação custo-benefício, ela é totalmente intuitiva do ser humano e toda hora a gente está pensando nisso. Ou seja, se eu tenho que gastar alguma coisa, quanto que eu vou gastar e qual o benefício que esse produto ou serviço vai me trazer. Tanto é que a sua relação de custo-benefício, ela é positiva quando o meu custo é menor que o meu benefício. Então, essa relação de custo-benefício, ela será positiva quando eu tenho o meu custo menor do que o meu benefício. Ou seja, eu posso pegar esse um real que eu tenho no bolso, chegar na cantina da escola e comprar um hambúrguer. E esse hambúrguer ia ser maravilhoso. Eu como esse hambúrguer e falo, está fantástico, estou plenamente satisfeita e esse hambúrguer custou somente um real. Ao inverso também acontece, você pode ficar muito chateado e dizer que o valor não existe quando você pegar esse um real e comprar, por exemplo, um chiclete. E esse chiclete realmente está fora da validade, é uma porcaria e você olha e fala assim, caramba, esse chiclete custou muito caro. Por quê? A relação de custo-benefício, ela é invertida. Ou seja, o custo foi maior do que o benefício. Bem, a empresa pode desenvolver quatro tipos de benefícios e quatro tipos de custos para motivar o cliente a comprar seus produtos. Vocês vão acompanhar na página 15 a descrição dos benefícios e dos custos. E isso é uma leitura para casa. O importante é lembrar para vocês que essa relação de custo-benefício, ela tem que ter sempre um resultado de valor maximizado para o cliente. E não segundo aquilo que a empresa pensa, mas aquilo que o cliente enxerga como valor. Ok? Bem, a gente vai chegando ao finalzinho da nossa aula de hoje para falar de mais uma coisa que a gente vai ver na nossa disciplina, que é com relação aos quatro P's de marketing. Vocês já devem ter ouvido sobre isso, que marketing é quatro P's. Que o marketing é um mix mercadológico. Afinal de contas, dependendo do livro, do autor, o que vem a ser isso? Todo o fundamento do marketing, da administração mercadológica, se baseia no conceito e conhecimento dos quatro P's. Que P's são esses? Produto, praça, preço e promoção. No nosso curso, nós vamos ver as estratégias que são utilizadas para cada um desses P's de marketing. E como nós utilizamos isso no mercado, para consumidores, que é o foco da nossa disciplina. Se vocês me acompanharem no livro, Churchill e Peter concordam que os quatro P's de marketing composto pode ser traduzido em Primeiro, produto, definição, é algo oferecido por profissionais de marketing para clientes com o propósito de troca. Preço, é a quantidade de dinheiro ou outros recursos que devem ser dados em troca de produtos e serviços. Praça ou distribuição, são os canais de distribuição usados para levar produtos e serviços até o mercado. Finalmente, promoção, é a comunicação. São os meios pessoais e impessoais usados para informar, convencer e lembrar os clientes sobre os seus produtos e serviços. Agora, ficou mais claro o que vem a ser marketing? Vamos exercitar? Eu quero que vocês abram o nosso livro na página 17, onde temos exercícios para realizar. Os nossos primeiros exercícios estarão lá. Eu quero que vocês pesquisem e escolham um produto e descrevam os benefícios do produto. Número 2, pesquise e escolha uma empresa que tenha uma orientação para o mercado bem definida. Fale sobre a empresa e explique por que ela tem a sua orientação de mercado. Finalmente, e a empresa que você escolheu no item 2? Tenha preocupação com a geração de valor para o seu cliente? Analise e dê sua opinião sobre o assunto, justificando a sua resposta de acordo com o assunto estudado. Finalmente, você está sentindo alguma dificuldade? Tem alguma coisa que ficou meio obscura, não ficou muito claro? Lembra você que a pesquisa é super importante, os estudos à distância prevêem que você faça o seu dever de caso, ou seja, a leitura do material impresso e a fala com o tutor é primordial. Eu fico por aqui me despedindo de vocês nessa nossa primeira semana de aula. Meu nome é professor Andréia Quadras e mais uma vez, meus queridos, foi um prazer e inarrável ter estado com vocês. Até a próxima aula!